TORRE E SÃO SEBASTIÃO SEBASTIÃO VERSUS TORRE PRONTO Vamos lá, também tem que registrar aqui o câmera O repórter, vamos lá Mais uma Colado Em cima Última batida agora Última batida Quem vai bater é o O dono da casa São Sebastião Vai bater agora São Sebastião, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Quem ganhou? São Sebastião São Sebastião Jairzinho, fala aí Como foi o campeonato aí? Como foi a partida, o encerramento aí? E quem ganhou? Meu patrão, foi tudo tranquilo, graças a Deus Tivemos aqui umas Seis partidas de futebol E o time da casa foi o campeão O time da torre ficou em segundo lugar E o time do Xerão ficou em terceiro E a premiação aí, a premiação? A premiação é dez caixas de cerveja Para quem? Quatro caixas para o primeiro Três caixas para o segundo colocado Duas caixas para o terceiro colocado E uma caixa para o juiz, claro E o repórter também E o repórter também Vamos lá, gente Agora registrando Aqui é o time do Aqui é o time do São Sebastião Tem que ter Olha aí a galera Tá certo São Sebastião aí é o campeão Agora vamos beber e curtir Tá certo, gente Agora vamos curtir ali a festa, tá? Um forte abraço a todos Que acompanham aí o Pirapê Mazeação O Pirapê Mazeação também participa aqui Dos campeonatos, dos torneios de futebol Na zona rural Tá certo, gente? Olha aí, ó Beleza, já no clima junino Já no clima junino